Vamos fazer algumas voltas. Repassando as posições, os cinco melhores agora são Ricardo, Norris, Vettel, Latifi e Raikkonen. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. Pneus de pista seca parecem a melhor opção por enquanto. Você está com danos na asa dianteira. Recomendamos ir para os boxes trocar. A CIDADE NO BRASIL 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 Parando nesta volta então, venha para as boxes no final desta volta. Ficando atrás. Você está na primeira posição, está na liderança e estamos na frente destes, Ricardo, Norris e Vettel. Por enquanto a volta mais rápida é de 1 minuto 24,6. Agora, vamos lá. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado com a asa dianteira. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito dano. A CIDADE NO BRASIL Ok. Pegue leve com o carro. Não podemos arcar com esse nível de dano. Confirmado. Vamos te receber o fim desta volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Eu estou ligado. Estamos prontos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, logo à nossa frente, nesta sessão, estão Wetter, Leclerc e Verstappen. E atrás de nós estão Hamilton, Albon e Bottas. A volta mais rápida por enquanto é de 1 minuto 18,4. A CIDADE NO BRASIL 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 Certo, quanto aos carros próximos, logo à frente estão Leclerc, Vettel e Verstappen. E estamos à frente destes, Hamilton, Albon e Bottas. Por enquanto a volta mais rápida é de 1,18,4. Certo, quanto aos carros próximos, a volta mais rápida é de 1,18,4. Entendido, parando nesta volta. Certo, quanto aos carros próximos. Certo, quanto aos carros próximos. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Certo, quanto aos carros próximos. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Vettel e Valtteri Bottas. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana.